Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais uma receitinha aqui para o nosso canal. E a receita de hoje é um cachorro quente de forno. Isso mesmo, é uma receita muito simples de fazer e muito deliciosa. Se você for receber alguma visita, você pode fazer de um dia para o outro. Depois é só colocar no forno por 15 minutinhos e colocar a batata palha por cima. É uma receita muito fácil de fazer, gente. Fica simplesmente deliciosa. Se você quer conferir essa receita, é só continuar assistindo ao vídeo. Se não for inscrito, já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações. Quando eu postar um vídeo, você vai receber um aviso. Vamos para a receita? Então, para fazer esse cachorro quente de forno, nós vamos precisar de 500 gramas de salsicha, uma lata de milho escorrida, um sachê de 250 gramas de maionese, um sachê de molho de tomate pronto. Aqui eu vou usar o ketchup, 500 gramas de pão de forma, esse pão fatiado, queijo, acho que eu estou usando aqui umas 100 gramas, mais ou menos, 150 gramas, o suficiente para cobrir o meu refratário. Uma cebola picada e batata palha. E vou usar também o azeite de oliva. E vamos começar fazendo o molho do nosso cachorro quente de forno. Eu vou colocar um fio de azeite. E vamos refogar a cebola. Quando a cebola der essa murchadinha, acrescentamos a salsicha. E vamos acrescentar também o molho de tomate pronto. Aqui eu vou acrescentar uma xícara de água para ajudar no cozimento. E nessa hora aqui, a gente acerta o sal. Como a salsicha já é salgada e o molho também, eu vou colocar bem pouquinho sal. Sal é a gosto, tá, gente? Vamos deixar ferver o nosso molho. E depois de 15 minutinhos fervendo, o nosso molho ficou pronto. E agora vamos montar o nosso cachorro quente de forno. Nós vamos começar passando um pouco de maionese no fundo. Vamos forrar o nosso refratário com a maionese. Agora nós vamos colocar o pão fatiado. Tem gente que prefere colocar sem a casca, gente. Fica a critério de vocês. Eu vou fazer com a casca, sim. Vamos forrar o nosso refratário com o pão. Como o meu refratário não é quadrado, eu vou precisar cortar as pontinhas do pão. Agora vamos colocar a maionese. Ketchup. E agora o molho. E agora colocamos o milho. E agora colocamos novamente o pão. E agora colocamos novamente o pão. Agora eu vou colocar mais um pouco do molho que sobrou por cima. E vou colocar o queijo. Agora eu vou colocar no forno. De 10 a 15 minutinhos só para derreter esse queijo. Meu forno está aquecido a 200 graus por 10 minutinhos, tá gente? Nós colocamos batata palha. E já é a hora de servir. Olhem que delícia. Tem como ficar ruim, gente? Não tem, né? Bastante batata palha, porque é assim que fica bom. E está pronto o nosso cachorro quente de forno. E agora a melhor hora, né, gente? A hora de servir. Hum! Que delícia! Esse é o resultado. Bom, gente, esta foi a receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like pra mim. Se não for inscrito, se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações. Também me sigam nas redes sociais, que eu vou estar deixando aqui abaixo na descrição do vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!